Prepare-se para passar os melhores finais de semana com as suas amigas, porque juntas vocês vão aproveitar o mês de junho cheio de maratonas especiais de Ever After High. Todos os sábados e domingos você pode assistir os melhores episódios da sua série favorita e viver o amor, a diversão, a amizade e as aventuras de suas personagens preferidas. Volte a sentir a magia com as maratonas especiais de Ever After High. Sábados e domingos de junho, a uma da tarde, na tela da...